Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos falar de 5 plantas fáceis de cultivar, que não vão ficar dando trabalho, o bom para você ter no seu jardim, vai embelezar o seu lugar e não vai ficar te dando trabalho, não é de dar praga, de dificuldade nem nada. Vamos para o número 1, Borgamvilha, ou Borgamvili, ou primavera como é conhecida, uma planta brasileira, que muita gente pensa que não é, mas é uma planta que não era valorizada no Brasil, foi muito difundida em jardins lá fora, em outros países, e aí o brasileiro, como tem essa complexidade, a síndrome do vira-lata que fala, tudo que lá de fora que é bom, tudo lá de fora que é bonito, tudo que lá de fora que presta. Aí quando fez sucesso lá fora, o brasileiro começou a usar aqui, mas é uma planta genuinamente brasileira, tá bom? Existe aí rosa, vermelha, que dá coloração rosa, vermelha, amarela, meio melancia, branca, várias cores. Vamos para o segundo colocado? A Pleomele, também conhecida como Dracena reflexa. A que nós temos aqui, pessoal, é a variegada, ou variegata, como alguns falam. Ela tem as folhas verdes e amarelas listradas. Existe a variedade das flores só verde, bonita também, mas para mim, essa que tem essa flor variegata, é bem mais bonita que a gente tem. Está aqui atrás do coqueiro, ali, talvez dê para ver um pedaço, o sol está atrapalhando. Ela já está aí, beirando três metros de altura, está bem bonita, vira um arbusto mesmo. Pessoal, adubação aí a cada 45 dias, a mesma coisa, esterco de galinha curtida, esterco de vaca curtida em abundância. E a água, ela aguenta meia sombra e sol, tá bom? Também. Só que, para ficar no sol, você precisa aguá-la um dia sim, um dia não. Ela aguá-la solo úmido, com bastante matéria orgânica, tá bom? Então, essa é Pleomele, ou Dracena reflexa, uma planta fantástica, tá bom? E é uma dica que eu te dou. Aqui, nunca pulverizei, nunca deu problema, nunca deu praga. Água no pé, adubação ali orgânica, cada 45 dias, e está linda, maravilhosa, cheia de implantação, é só vitória, tá bom? Vamos para o número três, galera. Número três, nós temos três dela aqui. Ixora, né? Muita gente fala Ixória, é uma tendência da língua, a gente fala Ixória, mas não é, é Ixora, tá bom? Existe dela amarela, que a gente tem aqui da flor amarela, existe da vermelha, a gente tem aqui, existe da rosa, a gente tem aqui. Eu acho que tem da branca, se eu não me engano, tem da azul, tá? Então, a Ixora é fantástica. Outra planta pra rachar no sol o ano todo, lugar quente. Mesma coisa, adubação ali, cada 30, 45 dias, porque é uma planta que dá flor praticamente o ano todo, fica muito bonita. Dá pra fazer topiaria, quadradinha, retangular, dá pra fazer redonda, igual a gente tá arredondando as nossas aqui, tá bom? Fiz uma poda agora, aí ficou praticamente sem flor, daqui a um dia já volta a dar plantação e flores, tá bom? Então, adubação orgânica aí, pessoal, tá? Se quiser usar um pouquinho de NPK longe do tronco, pode, a cada aí 90 dias mais ou menos, mais adubação orgânica, água no pé e sol na cara dela, tá bom? Existe essa variedade grande que a gente tem aqui, da folha grande, tem que podar com a tesourona, que se não ela começa a engrossar os galhos, vai ficando duro. E existe a mini, que a gente tem ali em frente à ducha que fizemos, tem seis da folhinha miúda, ela fica menorzinha, flor menorzinha, muito bonita também, tá? Se você não tem um espaço tão grande, planta da mini, né? Perto de um muro, no jardim da sua casa, fica bem bonito. Se você tem espaço, pode plantar da grandona, tá bom? Então, a Ixória comum, a Ixória mini, também chamada de midi em alguns lugares, Ixória fantástica, planta de sol pleno, não é de ficar dando praga, nada ataca, é sol o ano todo e ela fica bonita e dá flor o ano todo, tá bom? Então, a número três é a Ixória. Número quatro, Dracena. A Dracena existe várias, tá? Existe a Dracena baby, que a gente tá com ali pra plantar, Dracena mini, Dracena... De todo jeito, pessoal, Dracena é uma planta de sol pra meia sombra, tá? Se for um gago aqui que é muito, muito sol, ela não vai morrer. Talvez ela fique com a folha um pouco feia. Então, é uma planta boa de pegar sol meio-dia, por exemplo. Ah, de manhã ela pega sol até meio-dia e depois do almoço ela dá sombra, onde é muito quente. Onde não é muito quente, ela pode pegar sol a tarde toda, tá bom? Então, assim, a gente tá com alguns que vão lugar de lugar pra ela pegar um pouco de sol só de manhã e mais sol de tarde. Vai ficar legal. Então, a Dracena tem um monte de tipo de Dracena grande, pequena, de folha larga, folha fina, folha estreita, de cores variadas e é uma planta bem resistente em questão de praga, doença. Pessoal, manter o sol levemente úmido, aguando aí, se for época de calor, um dia assim, um dia não. Mesma coisa, adubação orgânica cada 30, 45 dias. Esterco de galinha, esterco de vaca, esterco de codorna, que é excelente também. Vai ser uma planta que vai dar brotação, vai dar mudas, tá bom? E vai desenvolver, vai ficar bonita, vai enfeitar seu jardim, aceita a poda, você pega o tronco dela e corta cá embaixo. Se ela estiver ficando alta, daqui a pouco ela sai duas brotações bonitas ali. Então, é uma planta praticamente imortal, tá bom? Uma planta muito boa. É vários tipos de dracena, tá bom? Vamos para o número 5, pessoal. O número 5 é o cróton, outra planta de sol pleno, que aguenta calor, aguenta sol, tá? E se ficar na sombra, fica as folhas verdes sem graça. Porque a graça do cróton não está em flor, tá? Está na folha. Então, existe aí o cróton brasileirinho, existe ele parafuso, que eu quero ter as folhas enroladas e coloridas. Existe cróton pedra, existe, deve, eu não sei, mas deve existir mais de uns 30, 40 tipos de cróton, tá bom? Planta de sol pleno, temos 2, 3, 4, 5, que eu vou plantar mais um, 5 cróton. Porque é uma planta que colore seu jardim o ano todo, estando no sol, tá bom? Vamos pegar aí pelo menos umas 7 horas de sol, ele fica colorido. Existe cróton de todo tipo de cor, tá bom? E variado, é muito bonito o cróton. Não é de dar praga, doença e nada. Outra coisa, como é uma planta que fica muito no sol, água aí, um dia sim, um dia não, sem exagero. Mas água não tinha assim, adubação orgânica, entre 30 e 45 dias. Mesma coisa, esteco de vaca, esteco de galinha, esteco de codorna, melhor ainda, esteco de galinha, melhor que o de vaca. Cada 30, 45 dias vai ser uma planta que vai enfeitar, não vai dar trabalho. Alguns viram arbustos aí de 2,5 metros. Então, essa é a dica de hoje, borgamilha ou primavera, número 2, pleomélia, número 3, hexórea, número 4, tracena, número 5, cróton. É plantas que não vai ficar te dando trabalho, você que não tem muito tempo de cuidar de planta, quer manter ela bonita o ano todo, quer manter o seu jardim bonito, colorido, enfeitado e não vai ter dor de cabeça com ela. É água um dia sim, um dia não, se tiver sol demais, não estiver chovendo. E só isso, pessoal, se estiver crescendo, você poda para ficar do tamanho que você quer. Planta que aceita a poda muito bem e adubação simples. Então, é planta que não vai ficar com muita coisa, é para quem não tem tempo, não quer perder tempo, quer ter um jardim bonito o ano todo. Existe uma variedade linda aí de todas essas plantas que nós falamos, tá joia? Então, esse é o vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de conteúdo de sítio, chácara, roça, plantio, jardinagem, dica de plantio, cuidado com galinhas, construção de chácara, fogão a lenha, vlog de família, muito vídeo instrutivo, ensinando, né? Se inscreva, tem 4 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, 8 da noite e domingo 15 para as 10 da manhã tem vídeo. Então, são 4 vídeos por semana, dou mais ou menos 17 vídeos por mês. Hoje, julho de 2024, nós estamos com pouco mais de mil vídeos no canal, tá bom? Um canal bem ativo no YouTube, só que eu preciso de um favor seu, um favorzão para você apoiar para o canal continuar e crescer. Se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe um comentário com o maior número de letras. Usa aí 30 segundos, né? Eu estou gastando aqui mais de 10 minutos no vídeo. É um favor que a gente pede para você, não é obrigação nenhuma, você não tem obrigação, mas é um favor. Na hora de sair do vídeo agora, deixe um comentário, ajuda o nosso canal, esse tipo de conteúdo, que a gente está tentando levar um conteúdo bom. Você pode sentar com seu filho, sua esposa, marido, filha e assistir esse tipo de conteúdo, né? Porque é um conteúdo saudável para todo mundo, para toda a família que ensina a cuidar de planta, produzir alimento, frutas, né? E contato com a natureza, carroça, família reunida. Então, vamos filtrar as coisas que a gente bota na nossa cabeça, na nossa mente. Muita notícia ruim, muita coisa ruim, muita coisa ensinando coisa errada por aí para tudo quanto é lado, né? Otimize o seu tempo assistindo uma coisa que pode te trazer prazer, alegria, saúde mental, né? Porque é uma mente sã, não adoece o corpo, né? Então, deixe um comentário para apoiar esse tipo de conteúdo, porque é muito difícil crescer na plataforma do YouTube. Se quem assiste não apoiar, não vai para frente, tá joia? Eu acredito que Deus vai abençoar, vocês vão ajudar a gente aqui nos comentários. Qualquer dúvida relacionada ao nosso vídeo, inclusive ao nosso nicho, pode perguntar aqui, eu tenho prazer em te responder. Valor, até o próximo vídeo, não some, seja bem-vindo aqui no canal Plantar Faz Bem no YouTube. Desejo tudo de bom para você e para a sua família. Saúde, paz, Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui!